E vem cá, essa coisa, vamos sair um pouco desse assunto, mas ainda num assunto de ser reservado, de ter passado por situações como essa, como essa que rolou do pânico, esses dois exemplos que você contou pra gente. Logo depois de tudo isso, veio o boom da internet, das redes sociais. Aí Twitter, Instagram e não sei o quê. E Snapchat. Você demorou pra entrar nesse lugar de rede social. Pra embarcar, né? Pra embarcar, vamos dizer. Foi por medo de toda essa exposição que tinha acontecido com você, e do tipo, caraca, por que eu vou ficar expondo minha vida aqui? Se eu nunca quis expor, né? Sabe que agora que vocês estão perguntando isso, eu tô pensando, eu acho que não. Eu acho que é essa coisa mesmo de virginiano, de ser meio desconfiado. De querer primeiro saber o que é, o que tá rolando. Eu não tenho essa vocação de querer ser a primeira, saber das coisas, e de ser trendsetter, e de tipo, ah, eu sou a menina das novidades. Eu nunca tive isso. Eu sou muito mais da que fica olhando, assim, embarca onde acha legal, do que alguém que fica... Não é pioneira, né? É, não sou. E eu não tenho essa ansiedade mesmo, assim. Então, e o Instagram, que é a rede que eu escolhi, que é a rede que eu tenho, me pegou, porque eu tenho essa coisa com foto, né? Eu tive uma casa que pegou fogo. Eu não tenho foto de infância. Então, assim, desde que meus filhos nasceram, é albinho. Eu dou um valor pra foto, pra essa sensação de você ver uma foto, entrar naquilo. E lembrar daquele momento. E lembrar daquilo. E às vezes sentir cheiro. E às vezes, né, se emocionar. Foi a casa da minha infância. É, que você viveu, assim. Eu tinha 11 anos. E aí, pegou fogo e perdeu tudo. Todas as festinhas, a coisinha. Você teve muita festinha de aniversário? Muita. Meu pai tinha, tipo, super oito. Sabe aquele cara que, tipo, filma tudo? Eu tive uma imbancada. Nossa. Documentada. E a foto tem esse poder, né? Da gente se transportar novamente pra aquele momento. Né? Então... Eu acho total. Então, você acha que por isso... Você fala, vou ter meu albinho digital ali. Que vai ficar pra sempre ali, né? E muitas vezes eu posto coisas, e depois eu penso assim... Penso, por que que eu posto... Eu tô com frio, tá, gente? Aqui ainda? Vocês não veem que eu tô gaguejando de vez em quando. Eu tô gelada. Você tá com frio aqui? Tá gelada. Gente, é pior que não tem. O ar não tá bombando aqui. É, mas é que eu sou friorenta. Não tem casaco. Não tem casaco. Não vamos destruir o look dela. Eu prefiro que você fique passando frio mesmo. Esse look tá muito lindo. É que de vez em quando eu vejo que a minha... Um chocolate quente pra ela, por favor. Cara, essa tá louca. Um chazinho. Um chazinho seria bom. Chazinho. Então, um chazinho, produção. Se tiver um chazinho, gente... Vai ter um chazinho. Várias vezes, tipo... Meu queixo bate aí, tipo... Eu vou com queijo. De frio. De frio. O que que eu tava falando? Ah, não lembro. Mentira. Dessa coisa que você colheu o Instagram. Porque você tem uma parada com foto. Porque às vezes eu posto foto e depois eu penso assim... Por que que eu postei isso? Ah, porque eu queria ter isso organizado aqui. Sabe? É, porque é a linha do tempo, né? A gente, às vezes, vai rolando e vai vendo tudo que a gente viveu. Gente, às vezes eu fico horas. Vocês fazem isso. Às vezes, no próprio Instagram. De ficar voltando pra um tempo ali de trás. Nossa, olha isso. Nossa. Não é fácil conquistar a amizade da Carolina Dikma, viu, gente? Porque Carolina Dikma, assim como Giovanni Bank, é o quê? É uma pessoa ciumenta. Com amigos. Você ciumenta com amigos. Você morrer de ciúme de mim com a preta, com o Bruno Deluca. Ah, Carolina, não faz o som isso aqui. Ai, cara dela. Ai, cara dela. Eu tenho verdade. Eu tenho print. Eu acho engraçado quando a pessoa tem certeza de alguma coisa. Eu tenho print. Acredita na sua própria verdade, né? Print de quê que eu falei? Eu sou ciumenta. Nem existia. Que print é esse? Podcast da época. Nem existia podcast, não. Nem existia WhatsApp da época. Pra ter print. Você não era ciumenta, não? Você não tinha ciúmes meu com a preta e com o Bruno Deluca? Eu não identifico isso como ciúmes. Você identifica como o quê? Eu identifico... Eu sou possessiva. Eu sou. Eu talvez seja também, mas assim, quando eu lembro de como você entrou na minha vida e de como o Bruninho tinha você na vida dele, a preta, não é uma questão de ciúme. É quando entra uma amiga muito amiga dos seus amigos que você não sabe quem é. É. E que você não finge que você tá lidando com aquilo como se não fosse nada. Uhum. Eu fui verdadeira. É isso, assim. Mas isso não significa que eu era ciumenta. Eu simplesmente apontei. Peraí, tem uma pessoa muito íntima da minha galera. É. E eu quero saber quem ela é. É uma certa desconfiança. É, quem é essa? O virginiano tem isso de ser um pouco desconfiado com tudo. Acho que por isso que a gente é mais recluso mesmo. Eu tô te defendendo, você tá vendo, né? Eu também tô te defendendo. A gente tá se defendendo. Mas não tô atacando ninguém aqui. Eu achei que eu tava falando um fato. Não, mas isso é real. Mas é um boato. Mas você entende que você entrou muito forte? Ah! Carol! Eu acho isso. também dela. Ela entrou muito forte. Ela entra muito forte. A Fernanda fica a melhor amiga da pessoa, assim, num dia e quando você vê, você perdeu alguma coisa. Fala, mas o que eu perdi? É isso, é isso. Ela, tipo assim, virou irmã dos meus irmãos. Eu falava, mas... Ela não nasceu com a gente. O que que tá acontecendo? Vocês querem mais tempo? Quer que eu saia? Não. Sabe o que elas fizeram comigo, gente? Eu vou contar. Só porque eu tive acesso ao camarim delas, porque, né, já conhecia. Elas pediram pra eu sair pra elas falarem de mim. Ué, mas é que a gente tinha que confessar. Eu queria contar isso. Não sei se pode. Qualquer coisa corta, diretor. Quem pode, pode. Quem pode, pode. A gente queria bater a pauta, né? Mas aí você tava ali e a gente ficou meio sem graça. É, eu vi. Né? As duas lendo sobre mim. Eu sozinha, tá? Eu sozinha no meio. E as duas assim. Aí a gente olhava uma pra outra, assim, ó. Falei, ó. Maneira. Legal, legal. Você teve medo de vir aqui? Zero? Zero. Era pra eu ter? Não. Não sei, tem gente que tem. Tem gente que teve. Verdade. Tipo quem? Antônio Fagundes? Não, Antônio Fagundes. Antônio Fagundes é a gente que tava com medo. A gente, é. Gaguejei tudo na Antônio Fagundes. Eu falei um nome só pra você. Era impossível mesmo, né? Que ele tivesse medo. Imagina. E a gente, normal, fica nervosa, né? Com ele, né? Mas é porque aqui a gente fala muito abertamente sobre todos os assuntos. Mas eu não sei não falar abertamente. Vamos falar de sexo, então? É, mas é sério isso. Isso é uma outra coisa a meu respeito. Eu não sei não ser aberta. Por isso eu me protejo. Hum, entendi agora. Porque se você não se proteger, você vai sair falando tudo. Qualquer repórter que vem falar comigo, vira minha melhor amiga no momento da entrevista. É praticamente uma terapia. É, eu falo tudo o que ela pergunta. Depois eu fico assim, cara, eu não devia ter falado aquilo. É, vamos voltar pra história do Thiago. Você foi pra lá por amor, viveu e tal. Como foi essa experiência? Você passou a gostar de Miami? Passei a gostar de Miami. Miami pra mim virou uma outra coisa. Virou uma... Um refúgio de amor, assim. Eu vivia cinco anos flutuando em cima da minha própria vida. Sério? É a sensação que eu tenho, assim. Que a minha vida tava aqui, porque a minha vida é aqui. É a casa que eu construí com a minha mão. É o meu pai, era a minha mãe. Meus irmãos, meus amigos. Meu trabalho. Né, a minha história. E de repente, pum, te saiu disso e te colocaram em outro lugar. Uma realidade virtual. A Carolina do beta-verso morou em Miami. E pude olhar a minha vida. Um drone. Quase de fora. Caramba. Olha que legal isso. Ih, tô sentindo falta dessa pessoa. Olha. Ih. Você começou a valorizar mais algumas coisas. Eu ressignifiquei tudo. Se é uma antes, uma depois. Com certeza. E viciou em baralho também, né? E tudo na lente do amor. Olha. É tudo na lente do amor. Então, pra mim, nada passa fora disso. E o que você fez lá que você nunca tinha feito aqui? Tudo. Tudo? Tudo. Tudo, assim. Não ser reconhecida é uma delas, né? Quer dizer, entre aspas, né? Porque o que tem de brasileira em maia fala praticamente português. É, não. Os latinos veem muito a novela, né? Não era isso a coisa mais... Era assim... Obviamente, não é igual no Brasil. E é um outro tipo de assédio. É um outro tipo de reconhecimento. Aham. Mas... Eu sinto que eu... É como se eu pudesse... Sentir... O que é ser uma pessoa que não é famosa, que não começa a trabalhar cedo. Como se eu pudesse tocar essas coisas... Dentro da minha existência. Sendo a pessoa que não teve acesso a isso. Aham. Sim. Então, eu pude... E que mais te divertiu, assim? Que mais você falou... Cara, olha o que eu tô fazendo. Que máximo. Isso não seria possível fazer lá. O Thiago falava assim... Ah, não é possível, tá achando muita graça aí no supermercado de bicicleta. É tipo até cuidar da casa. Exato. Eu achava muita graça. Eu ia e falava... Vai, eu vou no supermercado. Eu botava as coisas... E eu só comprava as coisas que cabiam na cestinha da bicicleta. Eu comprava pouco. Eu botava lole de bicicleta. Na cestinha. E um dia eu comprava... Aí todo dia eu ia no mercado. Um dia eu comprava flor. Um dia eu comprava chá. Um dia eu comprava não sei o quê. E voltava pra casa. Minha bicicletinha. Dona da minha casa. Aí eu arrumava. Chegava em casa, arrumava um negócio na casa. Aí... Coisas muito simples. É que a nossa cultura aqui... Quem tem privilégio... Tem pessoas que trabalham em casa, né? É uma cultura do brasileiro, né? E lá não tem isso, né? Então você também fez coisas novas. Lá não tem, tipo assim... Porque aqui também tem gente que não tem. Mas se a pessoa puder... A pessoa quase sempre escolhe ter uma ajuda. Porque é muito legal, né? Você ter uma ajuda. Se você pode. Não, e lá não tem também. Porque as pessoas têm mais oportunidade de trabalho, né? Exato. É diferente também. E lá ninguém tem. Então você não se sente diferente não tendo. Não, e lá quem faz é bem remunerado. Também. Não é? Muito. O que é muito diferente. Você dá outro valor praquilo. Porque você tira outra quantidade de dinheiro. Porque você pensa naquilo de um outro jeito. Quando você voltou, você pensa assim... Tem uns excessos aqui que eu vivi sem lá que eu não preciso mais ter. Muitos. Total, né? Muitos. Muitas coisas. Muitas coisas. E quanto por exemplo... Essa conclusão aí... Essa conclusão aí é que... Essa reclusão. A reclusão. É, foi reclusão. Foi concluída. Então... Reclusão mesmo. Você que falou essa palavra. É isso, essa coisa de... Dizem que o escorpião traz isso, né? Essa coisa profunda de voltar muito pra si, de precisar estar sozinha, de precisar... Eu acho muito, inclusive, que a coisa da pintura me pegou aí. Ah, é? Do estar sozinha e fazer alguma coisa durante muitas horas sozinha. Pra extravasar esse momento. É, porque pra quem não sabe, Carolina virou uma artista plástica. É verdade. É, amiga. É. E de onde veio essa sua necessidade? Foi por causa disso mesmo? De você querer ficar sozinha e falar... Gente, não entrem aqui. Eu estou pintando. Eu acho que foi pra alimentar esse meu lugar comigo mesma. E a música também entra... Não. Música não. Já a música já entra pra ter gente. É. É ao contrário. A música já entra mais pelo convívio e de gostar de festa e de gostar de cantar junto. E da onde veio esse seu projeto? Porque a Carolina tem um projeto, né? Que é uma peça que não é uma peça. E que é... Que é um show que não é um show. Que é um show que não é um show. E que é uma coisa dela com o Léo Fux. Que é o quê? Nosso melhor amigo das três. Eu acho que é das três. É. Inclusive, Léo Fux foi quem fundou o canal Jó. É verdade. Junto comigo. Ele foi um dos fundadores do canal. Inclusive, você foi no Nakama. Eu fui. A gente foi em Miami, lembra? Fomos. Fizemos em Miami, é verdade. A gente vestida de bichinhos. É, verdade. E um beijo pro Léo, né? Beijo, Léo! E o Léo e a Carol, eles têm um projeto que se chama Carol Q. Né? É. E aí, de onde veio também essa ideia? Do Léo, né? Do Léo, né? Quem que é? A ideia foi do Léo, não tem nem como dizer. E você não teve medo de cantar? Você sempre… Eu sempre tenho pânico, não é medo. Porque eu sou uma pessoa intensa, né? A gente é intensa. Então, é pânico mesmo. Mas eu acho que a gente tem pânico pra passar pelo pânico. Você gosta de enfrentar o medo? Eu gosto de enfrentar tudo que eu puder. Tudo que eu consigo, assim. E aí, você decidiu fazer essa peça mesmo, tendo pânico, pra poder enfrentar esses teus medos. E a ideia foi do Léo. E a ideia foi do Léo. E você embarcou nisso. Embarco quase, ela não teve alternativa. Tudo que o Léo fala, eu embarco, gente. Isso é um problema que eu tenho. Ele tem esse dom, né? É. Ele fala… Na hora que ele tá falando, eu falo… Nossa, vai dar certo. Já resolveu. Aí, depois, na hora de fazer… E até hoje, eu tenho pânico. Eu falo pra ele, eu não posso fazer a peça sem você. Porque quando ele tá lá, ele vai falando e tal. Ele entra no camarim e tal. Aí, vai ficando tudo na hora que… Quando eu vejo, eu já tô lá e falo… Já foi. Agora, vou ter que fazer. Claro, a primeira vez deve dar mais desespero. Hoje em dia, você já… Mas quando ele não tá, é difícil. Eu achei muito interessante que você falou, logo no início, que outra pessoa, né? Porque eu tenho uma coisa de… No profissional, eu meio visto… Uma persona. A minha Giovana, profissional, apresentadora. E na minha vida, eu sou muito tímida e muito reclusa. E acho que você também tem essa coisa de ser muito na sua. E pelo jeito, no trabalho, você também é, né? Muito na sua. Você acha que vem daí essa coisa das pessoas acharem que você não é tão acessível? Porque eu passei por isso durante a minha vida toda, até o momento que eu entendi… Bom, eu vou fazer, então, a minha Giovana, profissional. E na minha vida, eu vou continuar sendo essa pessoa mais tímida, mais na minha. Você acha que pode ter a ver? Ah, eu acho que… Eu acho que pode, sempre pode, né? Eu acho que tem mais a ver com a minha firmeza, assim. As coisas que eu não deixei. E os momentos em que a minha vida profissional meio que tentou atropelar a minha vida pessoal, eu falei não. Aham. E um não muito firme. E um não que as pessoas falaram, ó, peraí. Que não é esse. E é um não que não há negociação, assim. Minha vida particular não entra em negociação. E essa decisão de Miami? Como Miami entrou na sua vida? Como tudo entra na minha vida, Fernanda? Por amor. E por amor, ela foi pra Miami. E por amor, eu fui pra Miami. Eu odiava Miami, tava falando com o Giovana. Mas… Tiago foi trabalhar lá, explica. Vamos, vamos pro Tiago. Tiago, deixa eu falar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Oi, Tiago, tudo bem? Meu amigo, né? Sou uma das poucas pessoas que você gosta. É, brincadeira. Brincadeira, por verdade. Eu sei que você me segue no Instagram, sabe? As barbaridades que a gente fala aqui. Talvez esteja um pouquinho assustada, receosa da Camila estar aqui. Pode ser, mas assim, a gente vai falar de você um pouco, com carinho, com respeito. Espero que a nossa amizade não mude depois disso. Te amo, te admiro muito. Obrigada, beijo. Pronto, Tiago. Tiago, então. Tiago é o amor da minha vida. Ponto, né? Da vida inteira. E… Da vida inteira mesmo, né? Porque você já tinha um crush nele na escola. Na escola. É. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, muito legal. Isso é a coisa mais linda do mundo. Vocês estudaram juntos. Ele era mais velho, né? Ele era mais velho. Na idade do meu irmão mais velho. É, estudava com seu irmão, você era de uma série de papiveta. Cara, eu me lembro. E ele não… Eu escolhendo a roupa pra ir pra escola. Para. Pensando nele. Eu lembro disso, a sensação que a primeira sensação que o Tiago me causa é essa. E ele não queria nada pra você, né? Não, eu olhava pra minha cara. Eu tinha namoradas, mulheres. Pegava muitas mulheres. Tipo, essa pirralha, né? Pirralha. É, irmã… E eu também tinha meus gatinhos, tá? Eu também não tava… É, não tava mandada boa, não. Eu também não tava mandada, não. É. Mas, ó, o crush… Era dele. Era dele. E como é? Depois de conseguir casar com seu crush. Era maravilhoso. É muito maneiro. É muito. Eu acho uma história com o Tiago a coisa mais linda do mundo. assim, eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada pela história. Você sabe. Eu sei. Apaixonada por ele, apaixonada pela história. Bom, tá. Vamos andar. Aí, eu já tava casada com o Tiago há 15 anos, quando surgiu o Miami. E com a sensação de que, porque a minha vida, né, já tava estabelecida quando ele chegou, já trabalhava desde… Super estabelecida, né? Já tinha filho, já tinha uma vida toda… Já tinha grana. Já era um pacote. Mas sua grana. Ele tinha que… Profissionalmente, você já tava também… Não tinha que pagar a prestação. Era a vista. O avô paga pra levar o… E ele pagou. Eita. Tira, Carolina. Tiago, agora foi você. Não vai cair, amiga. Ah, deixa. Eu vou ficar pelada. Não vai cair. Você caiu, você chega. Não cai. Não cai. Tira o outro também. É. Não cai. Não cai. Tomara que caia no larmoso. Pronto. Eu acho que começar a falar do Tiago, começar a tirar a roupa. Assim, falou do bora e rola meu tipo de teaser. Tcharam. É o chá. É o chá. Graças a Deus. Tiago já era muito meu parceiro. Assim, ele chegou na minha vida sendo muito meu parceiro. E eu sempre tive essa coisa assim, cara, deve ser muito chato. Um cara reservado, que odeia tudo isso, ser casado comigo. Passou por coisas comigo, como um episódio de pânicos e fotos e tudo. E o Tiago sempre… Bancando tudo. E aí, quando surgiu a oportunidade dele, eu falei, cara, agora eu vou largar tudo e vou com ele. Agora eu vou. E fui. Caraca. Por amor. Lago mesmo. Por amor. E como é que foi isso? Por exemplo, você é contratada da Globo. E foi uma conversa também, né? Porque, mal bem, você tinha ali um contrato, né, que você recebia todo mês. E falou, gente, então, já dei muito pra vocês, agora eu tô indo. Bem, né, dei muito de mim pra vocês, agora eu preciso ir. E foi tudo de boa. Foi tudo de boa. Ou eu pedi um recesso, né? Não sei se é recesso, não sei como chama. É um espaço que se abre no contrato e ele começa a valer de novo depois de um tempo. Então eu pedi seis meses porque eu precisava ir com a minha família, fazer essa mudança, levar o José. adaptar o José na escola nova, separar o José do Davi, que foi o drama também desse momento. Tudo foi muito difícil, assim. Quando eu tomei a decisão, eu tomei a decisão e eu fui. Mas foi um período duro da minha vida, assim, que eu senti que eu tenho marcas, assim, é palpável, sabe? Uma coisa que eu olho e falo, caramba. Até ficar bom demorou, né? Demorou. Então eu pedi esse tempo, a Globo me deu esse tempo. E aí, quando passou, eu comecei a poder vir fazer coisas. Mas eles foram parceiros nesses... E eu me lembro que quando você decidiu ir pra Miami, muita gente falou, nossa, mas que louca, imagina, vai deixar o trabalho aqui, ela tá no auge, não sei o quê, e vai deixar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você deve ter ganho muito mais lá, né? Eu acho que você precisava desse momento seu, assim, de estar fora dos holofotes, sem as pessoas te conhecerem, fazendo coisas simples da vida. E ser a mulher também, ser a mulher do Tiago. O papel virou outro, é a mulher. A mulher do, a mãe do, né? Tipo, não era ela o foco. Como foi essa virada, assim, pra você? Essa mudança, né? Eu nunca pensei nisso, tá? Eu nunca pensei assim, nossa, olha o que estou largando. Pra mim, nunca foi esse pensamento. Pra mim, é... Dentro do meu coração, assim, eu faço muito essa pergunta pra mim. O que é que eu devo fazer? E tento sentir. Nem sempre a resposta vem imediata. Mas nesse momento, eu lembro, assim, que pra mim era muito claro que era o que eu tinha que fazer. E no momento que eu fiz, eu não pensei em mim. Eu não pensei no que eu ia ganhar, no que eu ia perder, no que eu ia deixar de fazer. Eu pensei que eu tinha que ir. Claro. Que fazia sentido. E fui. E eu sou uma pessoa, assim... Eu sempre vejo o copo meio cheio. Pra mim, não tem copo vazio. Ah, é? Você é positiva mesmo? Sou muito, mas muito. Eu nem sei, Sérnia. Eu nem sei pensar no lado ruim de nada. Sério? Nada. Então, talvez por isso também que algumas coisas te... Essas coisas ruins que aconteceram na sua vida... Me assustam. Te assustam, né? Me assustam muito. Porque eu já sou diferente. Eu tenho um controle, assim... É, não que eu seja pessimista, mas eu vejo muito os dois lados sempre. Aham. É mais pro realista. Eu sou bem realista mesmo. Eu não sei. E às vezes até demais. E aí pode cair num pessimismo. Porque eu posso falar assim, vai dar certo. Mas também, se não der certo, o que pode acontecer é isso, isso, isso e aquilo. Então eu tenho que estar preparada e munida pra isso, sabe? Eu já abro muito mais a mente. Pra mim, o não dar certo é dar certo. Ih, é positiva mesmo. Pra mim, o não dar certo é o que eu preciso aprender. É o desafio que eu preciso... Precisava passar por isso e não dar certo, né? É o que é. Eu acredito. Eu tô fora do microfone, né, Zita? E como você chegou nesse ponto da vida? Tipo, foi a vida que te mostrou isso? Ou você sempre foi assim desde pequena? Eu sempre fui assim, Fê. Tem duas coisas que eu identifico como... Como traços da minha personalidade, assim. Isso, eu lembro muito pequena já, com essa cabeça. Tipo assim, vai acontecer uma coisa ruim. A casa pegou fogo. Cara, mas agora a gente tem vários esconderijos. A gente vai ter uma casa. A gente vai participar da construção da nova casa. A gente vai ficar amigo dos marceneiros. Tipo, sempre. A minha mãe me deu... Isso acho que vem muito da personalidade da minha mãe, que sempre foi também muito positiva. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.